Grupo Paquera, volume 7 No melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Aquele motel cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais No melhor restaurante reservei a mesa E pra gente se amar pensei numa surpresa Aquele motel cinco estrelas Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Foi traição cruel Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do wi-fi Eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo demais Grupo Paquera Pra tocar seu coração De volta do trabalho Ao entrar no nosso apartamento Tô de cara com você Suas malas arrumadas Aqui no canto da sala Está acontecendo Me explica que eu quero saber Por que tá tão calada Não me olha, não me encara Tá com medo de dizer Seu telefone tá tocando Lá fora alguém tá buzinando Será que eu vou perder você? Você é minha vida Não me deixe, por favor Como vou viver Se você se for Desarruma suas malas Despeça esse cara Ele nunca te amou Pisse bem Porque depois pode ser tarde Não vai sair daqui Antes que ele fale Que nem curva perigosa Na estrada Despeça esse cara Pelo amor de Deus E pra cantar comigo Convido agora o meu parceiro Daniel Dial Da banda Calcinha Preta É um prazer, meu irmãozinho Vila Nova Participar desse mais Do trabalho E toda essa galera Do grupo Paquera Porque vocês São demais Você é minha vida Você é minha vida Não me deixe, por favor Como vou viver Se você se for Desarruma suas malas Despeça esse cara Ele nunca te amou Te amou Pense bem Porque depois pode ser tarde Não vai sair daqui Antes que ele fale Ele é culpa perigosa Na estrada Despeça esse cara Pelo amor de Deus Valeu grupo Paquera E esse é pra machucar os corações E esse é pra machucar os corações Grupo Paquera Grupo Paquera Volume 7 Você pode até dizer Da boca pra fora Quem vai me esquecer Você pode procurar Mas ninguém supera O meu jeito de amar Sou eu que te levo ao céu Fazendo amor no chão Eu conheço o teu corpo Com a palma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou Se ontem mesmo você confessou Que tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim O meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Sei que não presto Mas cê é louca por mim O meu amor tem sabor de moranguim O meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim, o meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim, tem sabor de moranguim Sei que não presto, mas cê é louca por mim Grupo Paquera, volume 7 E tá me olhando com esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meus estados, tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cê Contato para show 759-9999-3919 E tá me olhando com esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meus estados, tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, vacilou, não vingou nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, nanani nem bem Igual ela, só uma, igual você tem cem Lá, 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 lá Dias passam, só eu sei Sou seu fã, mesmo sem te encontrar Já não sei se me apaixonei Perco o sono ao lembrar Num sorriso seu, imagem que eu sempre sonhei Pelo menos outra vez Se olhar em frente ao meu Te abraçando o amor que os olhos acenderam Se olhar em frente ao meu Te abraçando o amor que os olhos acenderam Na estrada eu já deixei Todo meu medo de te procurar Desilusões eu já deletei Agora eu quero é me entregar Ao sorriso seu Vivendo o que sempre sonhei Quero sempre outra vez Se olhar em frente ao meu Abraçando o amor que os olhos acenderam Se olhar em frente ao meu Se olhar em frente ao meu Temos um só Grupo Paquera Pra tocar seu coração E aí Temos um só E aí Paquera, paquera. Simplesmente a vir no azul do céu Ao beijar sentir seus lábios de mel Teu olhar fácil a mim conquistar Aí acordo do som e você não está Quando te encontro e o coração chegava lá Você fala que entrega os bons e vem Pra me amar bem mais Te amo, baby Sofri demais Porque quero você aqui Baby Por você me jogo no mar Vou até o céu a te procurar Só pra te abraçar e depois falar Te amo, baby Nasci pra te amar Nasci pra você Sem o teu amor não posso viver Quero me envolver Quero me entregar Quero é ser feliz Por você o que custar Eu não vou brincar com seu coração Nem ficar na solidão Te fazer sofrer Prometo jamais Se te magoei Já ficou pra trás Quando penso Sofro de sufoco Enfim Quase fico louco Sem você aqui Só me acalmo Quando te encontrar Eu sei Não precisa exagerar Te amo Baby Sofri demais Mas por que Quero você aqui Baby Sempre fui que você sonhou No amor Sempre fui que você Se apaixonou Sempre ouvir um talvez Veja o que você fez Pra me amar de vez Grupo Paquera Pra tocar seu coração Contato para show 759-9999-3919 Quando penso Sofro de sufoco Enfim Quase fico louco Sem você aqui Só me acalmo Quando te encontrar Eu sei Não precisa exagerar Te amo Baby Sofri demais Porque Quero você Aqui Por você Me jogo no mar Vou até o céu A te procurar Só pra te abraçar E depois falar Te amo Baby 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 Música 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 Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer, não era pra sempre Isso é amor, ou mandou-se me tirar? Música E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e o orgulho inteiro Amar assim Jamais se será que eu já não É mais A grande surpresa Viver assim Assim mordei de amor Pra cantar comigo Convida agora o meu parceiro, meu irmão E tomar, tu vira e mexe Deixa comigo, Vila Nova Baquera Aperta Grupo Baquera Pra tocar seu coração Música Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado de orgulho inteiro Amar assim Jamais se será teu Já não é maras Amar assim Jamais se será teu Já não é maras A grande surpresa Viver assim Assim mordei de amor Aperta Assim mordei de amor Música Grupo Baquera Volume 7 Baquera Eu sei muito pouco Mas também já sei viver Nas armadilhas Do dia a dia Nada temer Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Eu tô mais perto Só vou no certo É, pode vir Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Pele negra Doadão Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Pele negra Doadão Eu sei muito pouco Mas também já sei viver Das armadilhas Do dia a dia Nada temer Eu vi suas mentiras Eu vi suas mentiras Nada pode me ferir Eu tô mais perto Só vou no certo É, pode vir Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte Eu sou forte Pele negra Doadão Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão Eu sou forte De pele negra De pele negra Doadão De pele negra Doadão Doadão Porque eu sou forte Deixo marcas pelo chão De pele negra Eu sou forte Pele negra Doadão Grupo Paquera Volume 7 Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela engrada Na minha vida Ela não foi nada Só fez me machucar Hoje eu vou sair Vou me largar Pelas calçadas Fica entregue As paradas Não vou te perdoar Não vou te perdoar Fica entregue A você Hoje eu não quero mais Hoje eu não quero mais Você só me fez sofrer Me usou e abusou E abusou de mim Abusou de mim Garçom Põe a garrafa na mesa Eu quero mais uma cerveja Pra esquecer essa mulher Sei Que a bebida não tem culpa Quem ama sempre vai a lutar Eu amo essa mulher Paquera Paquera Oh, trem que machuca Hoje eu vou beber Pra esquecer Aquela engrada Na minha vida Ela não foi nada Só fez me machucar Só fez me machucar Eu não quero mais Hoje eu não quero mais Hoje eu não quero mais Você só me fez sofrer Me usou e abusou de mim Abusou de mim Garçom Põe a garrafa na mesa Eu quero mais uma cerveja Pra esquecer Pra esquecer essa mulher Pra esquecer essa mulher Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Que a bebida não tem culpa Quem ama sempre vai a lutar Eu amo essa mulher Vem amor Vem amor Não vou Viver sem você Vem amor Vem amor Não vá Só quero te amar Paquera Sim, o seu amor Minha vida acabou Minha vida acabou Sem teu amor Fiquei na solidão Partiu meu coração Vem amor Não vou Viver sem você Vem amor Não vá Só quero te amar Volta pra mim Minha paixão Não vivo Não vivo de ilusão Não vivo de ilusão Assim não dá Fica a meu lado Esqueça meu passado Vem amor Vem amor Não vá Só quero te amar Grupo paquera Grupo paquera Volume 7 Vem amor Não vou Não vou Viver sem você Vem amor Não vá Não vá Não vá Só quero te amar Volta pra mim Minha paixão Não vivo de ilusão Assim não dá Vem amor Não vá Não vá Viver sem você Uhul Grupo paquera Paquera Hoje eu quero ter você pra mim Ficar ao seu lado Te pedir um beijo molhado Um abraço apertado e mais Como se fosse nossa primeira vez A gente se entregando O tempo passando Nossa história se firmando Sei que a gente é capaz A gente é capaz O nosso amor será demais Hoje eu quero ter você pra mim Ficar ao seu lado Te pedir um beijo molhado Um abraço apertado e mais Como se fosse nossa primeira vez A gente se entregando O tempo passando Nossa história se firmando Sei que a gente é capaz A gente é capaz A gente é capaz O nosso amor será demais A gente é capaz O nosso amor será demais O nosso amor será demais O nosso amor será demais Paquera Paquera É tão lindo o seu jeito de olhar Quero ter seu carinho Tô querendo é de paquera Tô querendo é de paquera Não me deixe sozinho Seu sorriso Seu sorriso já me conquistou Seu sorriso já me conquistou Quero estar ao seu lado Disfarçando Disfarçando você começou A dançar arrochado Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquera Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquera É tão lindo o seu jeito de olhar Quero ter seu carinho Tô querendo é de paquera Não me deixe sozinho Seu sorriso já me conquistou Seu sorriso já me conquistou Quero estar ao seu lado Disfarçando você começou A dançar arrochado Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paquera 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 Me enlouqueço Abra a porta Vem me beijar Me diz que ainda sou seu nego bom Paquera 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 Grupo Paquera Volume 7 Não vai adiantar Se insistir Se insistir Se insistir e fugir Eu vou Eu vou te procurar E te beijar Pra gente se amar 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 de coração Ao menos me deixe entrar Quero tocar Quero tocar Quero tocar suas mãos Sinto que desprezo Sinto que desprezo nesse som Sem teu amor Sem teu amor Amar Não sou nada Sim teu calor Não sou nada Sou tão para não sentir o seu amor Tão para não sentir o seu amor Amar 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 Ad Bart Sem teu amor não sou nada Sem teu calor não sou nada Tô tão banal sentir o seu amor O seu amor Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Paquera Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Grupo Paquera Pra tocar seu coração Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos ao rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Grupo Paquera Pra tocar seu coração A todo tempo só quer estar E seus pensamentos Se você quiser me amar Tem que ser assim Tem que ser assim Eu quero ter Se o amor Eu quero sempre mais Eu quero ter Se o amor Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Quero ser teu amor Quero ser teu amor Me atrai Seu olhar me atrai Seus beijos me satisfaz Quero ser teu amor Quero ser teu amor Quero ser teu amor É com você que eu quero sempre mais Vou te fazer feliz Te trazer a paz Mas me traz Me traz alegria Momentos tão bendos Sei que você acha que não me ama Mas pode ser tão ruim Pode se parar de mim Mas se quiser me amar Tem que ser assim Eu quero ter Seu amor Eu quero sempre mais Eu quero ter Seu amor Eu quero sempre mais Me atrai Seu olhar me atrai Seus beijos me satisfaz Quero ser teu amor Me atrai Seu olhar me atrai Seus beijos me satisfaz Quero ser teu amor Seu olhar me atrai Legenda Adriana Zanotto